Do próximo bloco, volto a dizer, então no próximo bloco nós vamos sortear um belo kit torcedor da Copa do Mundo, todo verde e amarelo, vem uma pipoqueira, camiseta, boné, uma caneta e um squeeze, está certo, Fernandinho Rocha? Um squeeze, Fernando Rocha, de onde eu tirei, não sei, Fernando Choque, um squeeze que é aquela garrafinha para você tomar o suco, o refrigerante, a sua bebidinha, enfim, vale a pena. Fernando, olha um lindo kit aqui, eu quero parabenizar o pessoal do Paranabanco que promoveu e nós vamos sortear no próximo bloco, volto a dizer, no próximo bloco, quem ligar vai concorrer a este sorteio. A trilha mudou porque temos que falar agora sobre super-heróis, trabalhos de super-heróis, que orgulho recebermos aqui o empresário Cristiano Zanetta, que vem falar do trabalho que tu faz como Batman catarinense, seja muito bem-vindo, muito obrigado por essa atenção e por ter vindo completo, veio como Batman, tomou conta dos estúdios, Cristiano, seja bem-vindo ao programa de Lamar Rocha. Obrigado. Imagina, cara, a gente é que agradece mesmo, Cristiano, anda, eu não sei se eu posso chamar de fantasia, porque não é uma fantasia, ela é perfeita, é a roupa do Batman, então tu anda identificado como Batman, né? Isso, na verdade, essa roupa aqui, ela é uma roupa para moto, para andar de moto, e ela é uma réplica da roupa do filme. Uma réplica perfeita da roupa do filme, né? Isso, do último filme agora que saiu. Aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o de ser tão bem-feita, a questão da fantasia e do teu reconhecimento, inclusive, da Warner, tudo, que tu, vamos falar agora então, né? Tu foi reconhecido pela Warner como Batman, né? Isso, é como o Batman brasileiro. O Batman brasileiro, se alguém for pesquisar na Warner, se tem um Batman brasileiro, vai dar Cristiano Zanetta lá. Dá Cristiano, entrou no Google lá, botou Batman do Brasil e já... E tu tem esta autorização deles, que é bacana. Na verdade, eu não tenho autorização da Warner, tenho reconhecimento deles, né? Mais ou menos a mesma, o mesmo nível, digamos assim. Isso, não é considerado como trabalho, né? Cristiano, mas o mais bacana é que a Warner te procurou. Me procurou. A primeira foi a Warner dos Estados Unidos, me dando os parabéns pelo trabalho que é feito, e depois entrou a Warner do Brasil, que tem uma sede em São Paulo, elogiando também. Tu vinhas falando do teu susto e tua alegria quando recebeu o contato deles pelo Via Facebook. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi a mesma alegria que quando eu vou visitar as crianças, elas me veem assim. Vamos falar do trabalho então, daqui a pouco a gente fala mais, porque o Cristiano agora já está... Já está não, né? Já era acompanhado pela sua... Já tinha a sua companheira e agora ela é Batgirl, é mulher gato, enfim. Muito bacana, nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos falar do teu trabalho então, que tu disse que a Warner te procurou pelo reconhecimento do teu trabalho. Que trabalho tu desenvolve como Batman, Cristiano? Hoje eu uso o personagem do Batman e eu acabei, na verdade, para o pessoal de casa poder entender, eu acabei desenvolvendo todo o meu lado, desde a parte infantil até a adolescente, usando a imagem do Batman como exemplo, devido a um trauma que aconteceu numa casa que eu morava, que acabou pegando fogo, meus pais não estavam em casa, minha mãe tinha levado meu irmão mais velho para o médico, acabou ficando eu com seis anos de idade, uma irmã de cinco anos, e uma outra irmã de um ano com a empregada em casa. E eu assistindo televisão, acabou dando um curto na televisão, acabou pegando fogo, e eu como era muito fã do super-homem na época, que eu era fã do super-homem, né? Porque super-homem era mais legal, assim, sai raio pelo olho, voa e tal. E até tem foto minha, pequenininha, de super-homem. Aí eu tentei abrir a porta, e com aquelas portas de casa antiga, de madeira, não tinha força para abrir, e acabei saindo, pedindo ajuda para as pessoas que passavam na rua, acabei recebendo uma resposta errada, as pessoas entraram e começaram a roubar a casa, muitos ajudaram, mas muitos começaram a saquear. E eu vendo todo esse trauma, eu vejo o corpo de bombeiro, e ali ele fez o resgate das minhas irmãs. Eu acabei desenvolvendo uma doença chamada dislexia, que é dificuldade em aprendizado, muito grave. Por conta do trauma? Por conta do trauma, eu fiquei em aversão contra seres humanos, assim, eu não queria mais abraçar ninguém, tinha medo de todo mundo, porque acabei vendo um lado sombrio das pessoas que eu não conhecia. Muitas pessoas ajudaram, mas o lado sombrio ficou mais forte. Aí eu comecei a pintar tudo de vermelho e preto na creche, a professora reconheceu que aquilo ali poderia ser um trauma grande, e me levaram para uma psicóloga. Essa psicóloga, ela fez um trabalho comigo chamado RPG na época, que é um trabalho que tu usa a imagem de alguém para brincar de um jogo, porque eu tinha muito pesadelo, acabei fazendo xixi na cama até 11 anos de idade. E eu sempre digo que meu trauma era poder ir naquele dia do pijama, né? Sim. Dia do pijama na casa dos amiguinhos, eu nunca podia ir, porque eu sabia que ia ir na cama dos colegas. E em cima disso, ela me mostrou vários personagens, e eu não queria nenhum, porque eu não acreditava mais em super-herói, até ela me apresentar o Batman, mostrando que é uma pessoa normal, de não ter poderes nenhum, ela tem um recurso de força física como uma pessoa normal, e eu acabei identificando ao corpo de um bombeiro, que são uns heróis na vida real, e eu comecei a usar dos 6 anos... E que foram heróis na tua situação também. Que foram heróis na minha situação, e depois de grande, a minha filha acabou se afogando, eles por telefone também, minha filha tinha 17 dias, eles por telefone, me falando como teria que fazer a massagem da minha filha, e a respiração, e acabei conseguindo trazer minha filha em vida de novo por telefone. Mas é outra história essa. Só de falar, tu já te emociona. Mas imagina uma situação muito forte. Eu que tenho um filho de um ano e dois meses, estou emocionado imaginando a situação. Então os bombeiros, para mim, tenho eles como heróis. Nossa, muito grato. Aí eu comecei a fazer toda... Mas que é importante um detalhe que tu citou agora na tua conversa com a psicóloga, e que eu nunca tinha feito esse paralelo. O Batman, dos super-heróis que a gente conhece, ao menos, é o único realmente que é humano. Isso. Ele não é, ele não voa, ele não tem... Ele não tem uma super-força, o olhar biônico, não tem nada. Nada, nada. Um humano que consegue ser super-herói. Eu tenho uma definição bem boa aqui, para o pessoal que está em casa, para poder entender mais ou menos a imagem do Batman, quando eu vou fazer uma visita no hospital. O Batman é mais do que um vigilante, um herói. Ele é um símbolo de esperança, que serve para recompensar a fé das pessoas, e que qualquer um pode fazer a diferença numa situação de caos. Nossa. E quando eu faço, eu faço visitas hoje para criança com câncer, e acabei fazendo visita para adolescentes e adultos, porque conheceram a minha história e viram que eu tive um reconhecimento hoje como Batman brasileiro, e isso acabou dando força e motivação para muita gente. Eu imagino. Mas eu te interrompi aí da história que tu vinha contando, porque daí com a psicóloga, ela te mostrou o Batman, te mostrou o personagem. E isso te ajudou a... O ser humano, ele vive de cópias, né? Sempre copiando tanto pessoas ruins ou pessoas boas, tu escolhe quem tu quer copiar. E eu, de cópias que fiz do meu pai, do meu irmão mais velho, eu usei muito a imagem do Batman, a de ficção. Então eu tenho treino em várias artes marciais, eu fiz curso de... Mas essa associação com o Batman, ela fez contigo, tu ainda lá com 12, 13 anos, 11, 12... Até hoje eu faço. Não, mas eu digo lá... Com 6 anos. Ah, com 6 anos. Depois do trauma, aí eu comecei a já fazer esse trabalho e comecei a usar... Ah, tá. Eu achei que o atendimento com a psicóloga tivesse sido depois. Não, foi logo depois do trauma, já começou. Não, logo depois do trauma, já começou. Já começou. Então esse trabalho é feito para a gente tirar o pesadelo da criança, né? Bacana. Eu tinha muito pesadelo, então é uma forma de trabalhar a parte da ilusão e a criança parar de ter pesadelo. E claro que a evolução é lenta. Tu tá falando de emoções, tu tá falando de uma série de coisas bacanas. E aí, depois disso, daí tu começou a desenvolver... Já nessa tua infância, tua adolescência, tu já tinha essa percepção de poder ajudar os outros, de poder ter algum tipo de envolvimento, dar o braço, estender a mão? Ou você começou a uma dor? Não, não. Já 15 anos atrás, eu já faço trabalho em hospitais e colégios carentes, como mágico. Até que eu quero agradecer aqui o Franco, que é da cidade de Criciúma, que é um ilusionista profissional, ele me deu o curso para poder melhorar essa qualidade de atendimento nas crianças. E trazer um sorriso na parte do enfermo, né? Sempre com o enfermo. O teu trabalho já foi focado... Foi focado para doentes, assim. E eu assisti o Doutores da Alegria, e gostei do trabalho deles, do projeto, e queria dar continuidade. E eu comecei com esse trabalho, assim, vestido de mágico, de palhaço, para tentar alegrar. A mudança dessa visita que eu fazia de palhaço para o Batman, foi quando eu vi que meu pai ficou com câncer. Ele fez... O primeiro câncer dele foi no intestino, ele fez três cirurgias, ele está vivo hoje, graças a Deus, e ele... Ele teve mais dois... Teve mais dois cânceres, ele retirou um rim, e o último retirou a metade do pulmão. Nossa senhora. Aí foi no primeiro estágio, na terceira cirurgia do primeiro câncer, ele tinha entrado na depressão. Pois é, a gente vinha conversando em off, aqui antes de entrar para a entrevista para o ar, tu vinha se comentando dos estágios do tratamento do câncer, né? Isso, tem um livro de uma enfermeira que ela fez, foi traduzido em 27 países já, que o câncer, quem é a pessoa que adquire a doença, ela entra em cinco estágios, que a primeira é a negação, depois vem a raiva, depois vem aonde entram as promessas, a soberba entra promessas, e tenta fazer aquela negociação, e aí tem a depressão e a aceitação. E o pai, meu pai, quando chegou na depressão, aí ele estava deitado na cama, estava a família toda em redor, minha mãe, meus pais deles, meus avós, minha mulher estava grávida de nove meses, e... eu estava do lado dele, e eu senti um... eu queria falar uma coisa para ele, que era íntima de nós dois, e por ter muita gente na sala, eu fiquei com vergonha na época. Eu falo isso nas minhas palestras, eu também estou começando a fazer palestras agora, eu conto essa história. Me emociona um pouco também. Pois é, eu fico imaginando que você lidar com isso com uma certa frequência. É uma dificuldade que a gente tem, às vezes a gente tem dificuldade de... mais fácil xingar do que elogiar. E meu pai estava deitado, e eu vi que ele estava já depressivo, e aí eu queria falar uma coisa para ele, que era uma coisa... nossa, eu tinha vergonha, e eu pensei, ah, de repente não vou ter chance, vou falar. A gente vê muito filme, meu pai, desde pequeno a gente vê muito filme sustentado, uma forma de a gente se comunicar, e eu falei para ele de uma história, de um filme chamado Do Gladiador, que ele entra numa arena, tem que lutar com seis oponentes, ele está fraco, esse gladiador está fraco, e ele, cada espadada que ele dá, de defesa ou de ataque, é como se fosse a última espadada da vida dele. E eu falei para o pai que ele teria que ser esse gladiador agora, e aguentar firme. Uma coisa simples, mas que para a gente tinha muita coisa. Eu vi que, na hora, a pupila dos olhos ali, ele mudou um pouco, assim, a expressão do rosto mudou, mas não foi necessário para ele querer... querer continuar a viver, assim. Ele estava cansando já da vida, estava desistindo. Aí eu peguei a minha esposa, que estava grávida de nove meses, e falei para ela, assim, peguei a mão dele, botei na barriga da minha esposa, e falei assim, pai, eu quero que a minha filha veja o senhor pescar. Meu pai é filho de pescador, e abre a tarrafa, assim, pesca, é uma coisa mais linda ele pescando. E eu falei, eu quero ver a minha filha ver o senhor pescar. Luta, luta por ela. Aí ele fechou os olhos, se concentrou forte, todo mundo quieto lá no quarto. O médico entrou, pegou ele, tirou do quarto. Aí o médico voltou e falou assim, o que falaram para ele? O que ele está querendo viver? Eu vi que motivou o médico, motivou todo mundo do hospital que estava envolvido. Ele acabou sobrevivendo, acabou tendo outros câncer, acabou recuperando. Meu pai hoje tem 64 anos, é motociclista, sempre teve medo de andar de moto, porque achava que ia morrer de moto. Conseguiu realizar o sonho dele de ir para Las Vegas, fazer a Rota 66. Meu Deus do céu. Hoje, se pegar uma foto dele com 64 anos e uma com 40, a imagem dele é muito mais jovem hoje do que com 40 anos de idade. E já pescou? Já. Já pescou com o filho? Já pescou. Que bacana, Cristiano. Que baita história. Nós vamos, eu vou atender, tem um ouvinte no telefone, eu estou emocionado, o Cristiano também está. Acredito que quem esteja ouvindo com um pouquinho de sensibilidade, também esteja. Eu quero atender o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Verdade. É de emocionar, né? Aqui é a Lúcia, ouvinte da Dilanar de Todos os Dias. Oi, Lúcia. Oi, para ti também. Está fazendo um bom programa aí. Obrigado, Lúcia. E esse moço que está aí, olha, eu queria fazer a pergunta para ele, eu estou emocionada. Ele está te ouvindo. Estou ouvindo. Pode falar. Eu luto muito com o meu filho, ele tem dislexia, ele não superou tudo até hoje, tá? Ele tem 26 anos, ele aprendeu muita coisa, eu carreguei ele muito, muito para psicóloga, projeto, ele pintava tudo de preto, como tu falasse. É muito difícil, uma pessoa frágil, uma pessoa que toda a vida tem medo de tudo, inseguro, eu estou emocionada, porque até hoje, até hoje eu luto para que ele seja igual para o mundo, mas infelizmente, como ele se esconde um pouquinho do mundo, ele trabalha no supermercado, ele aprendeu bastante, ele trabalha no setor que todos gostam dele, ele tem o computadorzinho dele com dificuldade, mas muita coisa, hoje em dia ele já sabe mexer ali, ele sai sozinho, eu trabalhei ele para aprender a sair sozinho, andar de ônibus, eu estou emocionada, porque eu notei assim, que você é um guerreiro. Obrigado. E eu acho que tu lutou sozinho, não sei se teve alguém que te ajudou a lutar tanto assim, porque até hoje eu ajudo meu filho a lutar. Não, como a senhora ajudou seu filho, eu tive uma heroína que foi minha mãe que me levou para tudo que era lugar, Lúcia, né? É. Lúcia, muita gente não entende essa parte da dislexia, fui tratado de como burro por muito tempo no colégio, verdade. Quando eu dou palestra, eu falo para os alunos que o foco da minha palestra é o estudo, e onde, até engraçado, porque eu não sei ler direito, assim, eu leio como se fosse uma criança de 5 anos de idade, e não tenho vergonha de falar isso. Eu ajudei muito ele a aprender a ler também, com muita dificuldade. E tem grandes personalidades que têm dislexia, como Tom Cruise, o cantor Axl Rose, os filhos da princesa, Daiane, e é difícil, assim, a gente tem que se adaptar, na verdade, tem que se adaptar, até da família. E não acreditar que tudo que as pessoas falam, porque a gente é taxada como burro, eu fui muito a psicólogas, e elas falaram para minha mãe, assim, olha, teu filho não vai ter condições de fazer nada na vida. O médico disse para mim. Mas não acredita nisso. São pessoas que elas não têm fé, e não entendem esse grau de dificuldade. Ele tem muita fé, eu tenho muita fé, a gente caminha muito, a gente é da igreja católica, mas sempre caminha muito na igreja, luta muito, tem muita fé em Deus, Nossa Senhora. E eu penso assim, não sei, como é que é o nome? Pode chamar de Batman. Tá, o Batman. é assim, a não aceitação, às vezes até da casa, da gente, às vezes até da família, isso é que magoa, eu noto que por dentro dele, ele está assalhadinho nisso, porque ele é um rapaz com 26 anos, ele se sustenta sozinho, ele tem as coisas dele, ele paga as coisas dele, muitas coisas, ele já me ajudou. Luciano. E ele não, só um pouquinho, eu sei que está estourando o horário. Não, 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 não é isso, não pode falar, fica tranquilo. Tá, e assim, até hoje, ele nunca nem namorou, de tanta dificuldade que ele tem ainda, e eu acredito assim, tem tanta gente do arredor, não vê que essas pessoas têm outros valores, outras coisas mais importantes, como tu. Olha, é só que eu deixo aí, eu só queria que tu passasse um pouquinho, eu estou escutando aí, o que que tu fez mais para me puder passar para ele, que eu acho que a única pessoa que ela escuta mais é eu, eu gostaria que ela escutasse, até todos. Lúcia, eu vou dar o mesmo exemplo que eu estava falando aqui em off, na parte do câncer ali, que o último estágio, ele entra na fase da aceitação. Eu acho que todo problema que a gente tem, tanto dislexia, ou pessoas que têm problema visual, pessoas que são surdas, elas primeiras têm que aceitar a doença que tem, não pode tentar lutar contra isso. Ela tem que lutar contra, tentar melhorar, e ela se superar, mas ela primeiro, ela tem que aceitar. aí já é um grande passo. Então, o meu pai aceitando, tem várias crianças, eu quero mandar um beijo aqui para a Mari, que é uma menina linda, que teve uma recuperação, teve que amputar uma perna agora por causa de um câncer, e tem o Wesley, tem um monte de criança, tem o meu amigo Robin, o Júnior, que está no hospital, força aí, João. E tu mesmo, né, Cristiano, desculpa interromper, mas tu mesmo é um baita exemplo, o Fernando estava postando no Face aqui, pô, o cara foi chamado de burro na infância inteira, como a Lúcia está passando o problema do filho dela. Isso. E hoje é o Batman, hoje ele é a esperança, hoje tu é realmente um super-herói, tu leva essa esperança, Vou agradecer e vou desligar, e vou ficar escutando pelo rádio, tá? Que Deus te abençoe, te ilumine sempre nessa tua vida, se preocupando com as outras pessoas, tá? Lúcia, tem como tu vir na rádio? Ou ficar em contato? Ou ficar em contato? Eu vou passar o meu celular, eu deixo aqui com o Fernando fora do ar, tá? Isso, ok. Tá? Tá certo então, de nada, eu que agradeço. Que bacana, que baita exemplo, que coisa impressionante isso, e a luta dela, a esperança, a gente vê a emoção dela, né? Eu tento evitar muito falar sobre dislexia, porque tem muita gente que não entende, assim, muito, eu fico até triste, porque tem muitos colégios e professoras que não estão preparadas para trabalhar com esse tipo de criança. Nos Estados Unidos, a criança que tem dislexia, ela tem que fazer uma prova separada dos outros alunos, só via oral, porque ela não consegue escrever nada. Difícil demais. Eu, a minha mãe é apreciadora de livros, eu lembro que eu, deitado na rede da praia, eu vi a minha mãe deitada na rede, lendo livro, assim, e eu tenho muitos amigos que depois eu vou explicar sobre o cosplay, que eles falam assim, nossa, eu preferi mais o livro do que o filme, o filme estava uma porcaria, o livro estava ótimo. Eu fiquei sempre com um pouco de inveja desse pessoal que lê, porque eu não consigo, eu tenho muita dificuldade em ler. Bom, eu tive dificuldade de entrar na faculdade, mas nunca desisti. Nós vamos falar com o Cristiano sobre essa questão da deslexia um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre cosplay, para explicar, porque a gente está falando e de repente as pessoas em casa não estão entendendo, e vamos falar muito sobre o teu trabalho, eu quero saber como uma pessoa pode ligar para o Cristiano, como é que pode entrar em contrato, a quem tu pode atender, qual a tua, vamos dizer assim, tua área de abrangência, como seria uma operação celular, vamos ver como que a gente pode usar o serviço do Cristiano para ajudar algum amigo, alguém que esteja precisando. Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Cristiano continua conosco. Agora nós vamos para o intervalo do programa de Lamar Rocha e daqui a pouquinho a gente volta. A de Lamar Rocha A de Lamar A de Lamar Rocha A de Lamar Rocha Rádio Lianegra Voz da Comunidade A Rádio Líder em Audiência Agora são 11 horas e 31 minutos. Oferecimento Havan A loja dos seus sonhos Aproveite os últimos dias da promoção de aniversário Havan Neste final de semana Roupão adulto em microfibra de R$ 59,99 por R$ 39,90 Repetindo Roupão adulto em microfibra Só R$ 39,90 Até dia 30 de junho Clientes do cartão Havan Primeiro pagamento Só para agosto Ofertas imbatíveis Válidas até este domingo Ou enquanto durarem os estoques Havan Não tem crise Para quem vende barato Eu sou a semente e o sonho Sou o orgulho Que vem do campo Com o apoio do governo do estado A agricultura de Santa Catarina Atingiu uma posição de destaque No Brasil e no mundo Foram mais de um bilhão e meio Investidos nos setores Agrícola e pesqueiro Beneficiando mais de 110 mil famílias Com programas de incentivo Eu sou a agricultura e a pesca Governo de Santa Catarina O inverno está chegando E para você não ficar com a pele seca Trincada com aspecto envelhecida Procure hoje mesmo a Nativelli Loção hidratante para todo o corpo Por apenas R$ 13,00 Além de manteiga de carete Erva doce e camomila Pele de bebê e muito mais E para as rachaduras nos pés A Nativelli tem cremes espetaculares Vem a conferir em Criciúma Próximo ao Shopping Delas Justina Fone 3430-0497 E porquilinha 3463-4177 Atenção! Seu carro novo com parcelas A partir de R$ 303,60 E sem juros Ouviu? Automóvel com parcelas reduzidas A partir de R$ 303,60 Faça um consórcio Carless A única forma de você adquirir O seu veículo sem juros Em 72 meses Em Criciúma Ligue 34386108 Consórcio Carless O investimento seguro Para quem pensa no futuro Só a Casas Bahia pode fazer Só a Casas Bahia tem essa condição A Casas Bahia faz mais barato Que a própria Casas Bahia Baixou o preço do refrigerador Continental Frost Free Com capacidade de 445 litros Por apenas R$ 199,90 Mensais E tudo sem juros E sem entrada É só R$ 199,90 por mês Passe numa loja Ou acesse CasasBahia.com.br Compre e participe Da promoção goleada de carros Um carro zero por dia Oportunidade de emprego Empresa ICOM Contrata Massariqueiro Salário e horário A combinar Interessados em enviar Currículo para Currículo Arroba ICOM Traço SA Ponto com Ponto BR Ou 3431-1800 R$ 19,90 Fralda Pompom Protec Baby Pacote Econômico R$ 15,90 Ofertas por tempo limitado Ou enquanto durarem os estoques SESI Farmácia Você confia Ah, dá licença, dá licença um pouquinho Que a dona Cecília chegou aqui na farmácia do trabalhador Ô dona Cecília, que bom encontrar a senhora aqui na farmácia do trabalhador Pois é Hoje eu já passei por várias farmácias Pesquisei, tô cansada Mas não adianta andar por aí Os medicamentos mais baratos eu encontro sempre aqui Na farmácia do trabalhador Que bom dona Cecília Mas tá todo mundo vindo comprar os seus medicamentos aqui na farmácia do trabalhador Porque aqui é barato mesmo Farmácia do trabalhador tem sempre uma perto de você A Casam e o governo do estado estão investindo mais de um bilhão e meio de reais No maior programa de saneamento para Santa Catarina Aqui no sul, as obras de ampliação do sistema de esgoto vão preservar a saúde e o meio ambiente da região Os municípios beneficiados pelas obras são Laguna, Criciúma, Garopaba, Braço do Norte, Forquilinhas e Lauro Miller Pacto pelo saneamento Casam, governo de Santa Catarina Atenção você, beneficiário do INSS e servidor público Quer dar um chute certeiro nas suas dívidas e ainda ganhar um brinde com a promoção Consignado Verde e Amarelo do Paranabanco? Acerte em cheio e corra para o abraço com o empréstimo Consignado do Paranabanco Que tem as melhores taxas para você contratar de forma ágil e segura o dinheiro que você tanto precisa Quer referenciar seu contrato ou trazer seu empréstimo de outros bancos para o Paranabanco? As condições são especiais Contrate hoje mesmo e aproveite a promoção Consignado Verde e Amarelo do Paranabanco Ligue agora! Rua Princesa Isabel Santinés Centro de Criciúma Cone 3437-6568 A sua amiga A sua amiga de todas as horas Pula Liga AM Programa Adilamar Rocha Alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Se não é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza Que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor E pra ser só perdão Que coincidência No programa Adilamar Rocha Estamos conversando com Cristiano Zanetta Que faz o trabalho do Batman E a trilha sonora veio com É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe Muito bacana Quando as coisas... Porque eu vou explicar a coincidência Porque a trilha a gente selecionou lá Oito horas da manhã Não sabia que hora ela cairia aqui Vamos falando no programa Adilamar Rocha Agora que são Onze horas e trinta e oito minutos Em nome de Omedic A Omedic é a loja mais completa Em equipamentos médicos Fisioterapêuticos E completa linha de produtos ortopédicos Fabricação de próteses e órtese Como coletes, tutores, imobilizadores Palmilha sob medida, botas ortopédicas Compressor torácico e muito mais A Omedic ainda aluga cama hospitalar Cadeira de rodas, muletas e andadores Sua saúde merece atenção Omedic no centro de Criciúma Em Braço do Norte O telefone é 3437-2010 E vamos falando também agradecendo a participação da Desejo Oculto A Desejo Oculto agora conta com três lojas Conheça um novo espaço próximo ao Colégio Lapagési no centro de Criciúma E a recém-inaugurada loja no centro de Cocal do Sul Ambas com opções em lingeries para o dia a dia e pijamas Já a sua tradicional loja no Bortoluzi Center Também no centro de Criciúma Mantém sua linha variada de produtos sensuais Fantasias, lingeries e muitas outras novidades Desejo Oculto Presente em seus melhores momentos Agora são três lojas Duas em Criciúma e uma em Cocal do Sul Alegria de voltar a falar com o Cristiano Zaneta Cristiano, tu já abriu, vamos dizer, o cinto Estamos com as ferramentas do Batman Sob a mesa aqui, sobre a mesa Do estúdio da Olha Negra Antes da gente conversar contigo Eu quero dizer que agora sim O telefone da Olha Negra O 3431 5190 Está liberado para o sorteio do kit Que vamos fazer do kit torcedor Está aqui na nossa frente O belo kit torcedor Você liga agora, se inscreve E nós vamos fazer o sorteio no próximo bloco Então durante todo este bloco Você vai ligando para concorrer ao sorteio Do kit torcedor Do Banco Paranaclube Depois a gente liga para a Vivi Quem sabe a gente vê como é que faz o sorteio No próximo bloco O Fernando já disse que não A Vivi hoje Não, a gente faz o sorteio aqui mesmo Fernando Choque nos comanda Cristiano Zaneta Que bacana, cara O que ficou impressionado aqui É que as tuas ferramentas do cinto São pesadas São ferramentas de fato E se bobear cortam, né? São tudo instrumento Que o Batman utiliza em desenhos Em HQs, GBs Eu tenho tudo real E isso tu leva para as visitas? Para as visitas, tudo Tudo tranquilinho Soco inglês, a lanterna Como é que você chama? Tu falou batirangue Batirangue que é o boomerang Isso, isso Boomerangue do Batman Isso O spray do que é? Spray de pimenta Tá, este não é bom a gente experimentar Para ver como é que funciona Não Os outros, como é que tu aplica em cada situação? Me dá um... Tem como a gente demonstrar alguma coisa ou não? Não, ele tem... É, porque na verdade Na parte do cosplay aqui O que seria o cosplay? Ah, boa Vamos começar pelo cosplay Isso O cosplay ele é um... Tem um evento Um grupo de pessoas Que se caracterizam E tentam manter o mais real possível Do seu personagem, né? Então Não é considerado tipo um baile de fantasia Tu tem que ter toda uma caracterização Uma postura O jeito de andar O jeito de falar Então tem campeonatos disso Até aqui em Criciúma Tem eventos disso Hoje no momento Eu não posso participar de campeonato Por ter esse reconhecimento do Batman, né? Como tu teve reconhecimento da Warner Tu não tá... Não é permitido a tua participação Não, não O último campeonato que eu fui tentar participar Os jurados não deixaram eu participar Que bacana Que baita reconhecimento na verdade Isso Até quero mandar um abraço aí Para o meu amigo Rony Que ele é o capitão Jack Sparrow E acabou eu indo A primeira visita que eu fui Fui no hospital lá de Florianópolis No Jona de Gusmão E eu vou todo trajado com cinto, tudo Mas com intenção de mostrar só, né? Para as crianças Eu tava escondendo aqui Querendo te roubar Imagina Ô Cristiano Vamos nos situar Que a gente encerrou A entrevista do bloco passado Um pouquinho antes de encerrar A gente citou a tua experiência com teu pai E que aí aquilo ali te acendeu Para a necessidade de algo diferente Além da visita do... Bacana da alegria que o palhaço leva e tal Mas tu vinha contando Que essa visita com teu pai Essa conversa com teu pai Mexeu contigo de alguma forma A partir dela tu entendeu Que precisava mudar alguma coisa No teu trabalho? Eu consegui compreender o processo do poder da palavra Do poder de tu conseguir motivar uma pessoa Que desistiu de uma coisa que a gente tem Que é mais bonita Que a gente ganhou Que é a vida Ela queria a morte Porque não aguentava mais aquele sofrimento E aquela dor O Batman como é um personagem Que como por ser na parte da ficção Ele não tem poder nenhum Ele é um personagem que transmite dor e superação Porque ele sofre muito com isso Ele não tem poder de cura Como Wolverine ou outros personagens Ele... Então eu acabei utilizando o Batman Eu fiz uma promessa Que se meu pai melhorasse E que ele... Eu ia fazer esse... Esse... Esse trabalho O engraçado... O trabalho na época do teu pai Tu já fazia com doutores da alegria Já fazia tipo com doutores da alegria Assim E aí aconteceu de... O meu pai Ele apareceu com uma metástase no corpo Espalhada no corpo inteiro E eu já tava fazendo esse trabalho no hospital Eu falei assim Ah, que se dane Eu vou continuar o trabalho Tá fazendo bem pras outras pessoas Se meu pai vier a morrer Eu não vou parar E... E um dia nós tava na praia Almoçando A gente se virando em Jaguaruna E a minha filha tava com 5 anos de idade O médico ia mandar Já tinha dado O diagnóstico da doença dele Que tava espalhado já O tumor pelo corpo inteiro E... Nossa E ele... Quanto tempo faz isso? Isso faz... Dois anos Tá Não, minto Faz um ano E a gente tava na praia e tal Aí a minha filha Naquela hora do almoço A minha filha Todo mundo em silêncio Minha filha chegou e falou assim Pra mim Pai, com 5 anos de idade Eu sonhei com Deus Nossa Aí eu falei assim Filha, eu sonhei com Deus ou com Jesus? Ela assim Não pai Eu sonhei com o pai de Jesus Com Deus E ele disse pra mim Que eu vou estar curado Aí foi aquela coisa, né Minha mãe saiu chorando Meu pai começou a engolir A comida diferente e tal Quando ele foi fazer O pai pediu Um segundo exame E nesse segundo exame Ele não tinha nada no corpo Aí o médico pegou Uma biópsia Que ele tava com O corpo dominado de câncer Ele pegou Outro exame Que ele tinha feito Outra biópsia E viu que não tinha nada O médico falou assim Olha Qual foi o santo Que vocês rezaram Aí meu pai assim Olha, meus filhos são motociclistas Eles foram na Madre Paulina E fizeram uma promessa Aí eu Ele assim Então pode agradecer a Madre Paulina Não tem outra explicação Não tem explicação E aí Que combustível tu pode querer mais Para continuar o teu trabalho Para continuar ajudando as outras pessoas Porque eu acho que quanto É a semente Tu plantou sementes boas Tu tá fazendo coisas boas Isso volta de alguma maneira Pra ti Voltando ao assunto do cinto Mas não deixando esse assunto de lado Quando eu fui pro hospital Em... Em... Eu nunca Eu fazia o trabalho de bate Mas eu nunca tinha participado Daí teve um amigo meu Da academia O Guilherme Que ele participa desse evento E ele me convidou Pra participar em Criciúma Aí foi onde eu participei Tirei em primeiro lugar E ali começou As pessoas me conhecerem Daí fui feito matérias e tal Bacana Aí eu não parei mais De conhecer esse mundo Assim Mas volta pro cinto Que eu te interrompi Aí eu tinha ido no Joana de Gusmão Joana de Gusmão Hospital de Floripa Mas que atende criança Da região inteira De Santa Catarina Eu entrei às 8 horas da manhã 4 horas da tarde Eu saí do hospital Mas às 3 horas Eu não tava aguentando mais de dor Porque a roupa pesa 25 quilos Eu uso uma máscara de borracha Que é feita de latex Como se fosse um material de pé de pato E já tava começando a queimar Meu couro cabeludo Eu não tava aguentando mais de dor Aí a pessoa que tava do meu lado Que é a da equipe da Avos Que é uma ONG excelente Lá de Floripa Que o nome dela é Tânia Ela tava do meu lado Eu falei assim Tânia Eu não tenho mais força Pra continuar Tô desdratado já Tô com ferida no couro cabeludo Ela assim Cris Tem mais 3 alas pra te ver E não é 3 quartos São 3 alas enormes Eu fui Visitei essas 3 alas Depois de visitar Essas 3 alas Eu não aguentando mais de dor Passou um médico por mim E falou assim Nós estamos te esperando na UTI E esse médico saiu E eu cheguei pra Tânia E falei assim Não dá mais Fala pra ele que não dá mais Aí a Tânia falou assim Cris Mas ninguém conseguiu Entrar na UTI ainda Nem a gente da Avos Tem acesso à UTI Eu quero ver se os médicos Querem bater foto contigo Ou tem criança querendo te ver Mas eu acredito Que seja os médicos Ela foi lá se informar Aí saiu O médico falou assim Não, tem 3 crianças Querendo te ver Nós temos 4 crianças internadas 3 querendo te ver E uma tem tubada Aí ficou meio que uma relação De De gibi agora De HQ Assim, a história Porque quando eu tava sentado Esperando os médicos Me liberarem pra visitar Saiu um avô e uma mãe chorando Que eu acredito que sejam Porque eu tinha 3, 4 crianças Uma entubada Que era a piorzinha Que era a mãe desse menino E o avô Eles saíram chorando Me olharam pra mim Vestido todo de bate Me ficaram meio surpreso Mas continuaram com a dor deles Os médicos pediram pra mim entrar Eu conversei com as 3 crianças E perguntei assim Eu posso conversar com essa Quarta Quarta criança Que ela tá entubada Mas ela tá acordada O médico assim Não, pode Comecei a conversar Com essa criança Ela começou a A sair lágrima dos olhos E Aí eu perguntei pro médico Se ela tava com medo de mim O médico Vendo todo aquele Equipamento Fortíssimo Do hospital Conseguindo Ter noções Do que a criança Tava sentindo E eles falaram Não, a criança tá gostando Tá fazendo bem pra ela Continua E eu não sabia qual o processo Disso Pra criança Eu não sabia Por que ela tava ali E comecei a conversar com ela Não sei Por cargas d'água Que me deu vontade De fazer isso Eu peguei meu batirang Peguei e estendi Como eu tô estendendo Pra ti assim Ela pegou Como tu pegou agora E ela colocou no peito Nesse momento O médico que tava atrás de mim Começou a chorar E saiu do quarto E eu continuei conversando com ela Explicando a minha situação Já era uma criancinha Um pouco maior A gente entendia A personagem do Batman E aí eu saí do quarto No momento da hora Que eu saí do quarto E conversei com o médico de novo Eu perguntei assim pro médico Por que que o senhor tá chorando? Ele disse assim pra mim Porque a criança Não tinha um movimento E ela não tinha Não era porque Ela tinha sofrido Uma lesão na coluna Ela tinha perdido o movimento E começou a ter É porque ela chegou Num estágio De Depressão profunda Que a criança Começa a ficar imóvel E eu lembrei do meu pai Nossa senhora Aí eu vi o poder Desse batirangue Que eu tô te dando De presente agora Não faça isso Que acabou virando O símbolo De uma causa Maior Aí eu saí Desse Saí do quarto E no momento Tinha um corredor Comprido Eu passei por esse corredor Na frente desse pai Desse avô E dessa mãe E virei pra trás Olhando pra ele sério E eles olharam pra mim Nesse momento Eu pensei assim Bah, vou fazer que nem O filme do Batman Eu abri um sorriso Pra eles O que o Batman É difícil sorrir Mas ele sorri Por incrível que pareça Eu abri um sorriso Pra eles No momento que eu abri O sorriso Que eles estavam olhando Pra mim Assustado O médico veio E bateu na mão Do ombro Do senhor Eles olharam pro médico E eu desapareci E nunca mais Tive contato com eles O Batman ri O Batman chora O Batman faz a gente chorar Então foi aí Que começou essa trajetória Do Batirang E toda visita que eu vou Que eu vejo Que não tem como dar pra todas Mas eu vejo como tem Uma pessoa muito especial Que eu sinto aquela vontade De dar Como eu tive a sensibilidade agora De não E eu faço isso Cara Que coisa linda Cristiano O que me emociona É porque Na verdade A pessoa nasce com um dom Eu acho Eu não sei te explicar Porque isso Não tem treinamento Que faça isso contigo Não tem como tu botar Alguém na escola Eu acho que tem um dom É claro que tem motivação Tem passagens na vida Quem sabe Existe uma oração Que fala Que tu pediu Um monte de coisa Deus não te deu nada Do que tu pediu Mas ao mesmo tempo Ele te deu tudo O que tu precisava Ou até mais Do que tu precisava Porque ele te deu As dificuldades Que tu precisava superar Pra te tornar A pessoa forte que tu é Quem sabe Tu não veio com a dislexia Tu não passou pelos traumas todos Que tu precisava passar Pra ter essa força interior Pra mesmo te emocionando Não ter vergonha do choro Não ter vergonha do riso Não ter vergonha E nos encher de orgulho Pelo trabalho que tu faz Parabéns Cristiano Não desanima Que sirva Cada vez de mais impulso E que isso Eu espero que tu crie A Liga da Justiça Que outras pessoas Cheguem ao teu lado E que tu faça Esse trabalho crescer A tua esposa já é Uma integrante da tua Liga Já Já Ela abraçou a causa Junto contigo Até eu queria agradecer Nesse momento Que o trabalho que eu faço Tem um grande apoio Por trás De patrocinadores Eu queria agradecer A URQ A ESAF EBRAP A CHAPAN A CHAPAN Nossa Eles customizaram A minha moto Toda Tu tens a moto Customizada Ela está estacionada Aqui na frente Ah eu vou bater foto É a Batmoto Que coisa bacana O legal é que eu ando Com a capa Tudo E uma vez eu estava Andando sem capacete Porque na hora De receber De fazer a visita Para algumas crianças É como o Papai Noel Não dá para caracterizar Na hora Aí teve lá em Floripa Teve um policial que me parou Ele falou assim Vai 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 que vai ser bom para elas Vai que eu estou curtindo É tipo assim Não põe o capacete na hora Assim na frente delas Já entra assim Que é mais mágico Mais bonito Não Mas tem que ter a compreensão toda Eu sinceramente Estou olhando Para o teu batirangue aqui E estou dizendo Que eu não estou à altura De receber Não Sabe Que tu tinha Tem uma meninada aí Que está lutando Que está Que está na batalha E que olha Tu não tem ideia Do tamanho do presente Que tu me deu Brigadaço demais Estou emocionado Olha Quem quiser ver O que nós estamos falando aqui Os instrumentos Do Batman Do nosso Batman Cresceu Mês Esse batirangue Que eu acabo de ganhar Todas as ferramentas Essa entrevista Está sendo gravada O vídeo E vai para o ar No site do Clique a Tribuna Acredito que a partir de hoje à tarde Já esteja Está saindo uma matéria Muito bacana Que a nossa colega Está fazendo E nós vamos postar O vídeo No Clique No site do Clique a Tribuna Agradecer por demais Ao pessoal do Clique Toda a nossa A nossa parceria Que por conta deles Eles foram me avisar agora Que estão gravando Desde o início A entrevista Então é bacana Que a equipe Fechou Eu acho que eles não gravaram Foi a parte Que o estúdio ficou lotado De gente aqui Que veio toda a redação Da tribuna Para cá Para participar Antes de encerrar Com o Cristiano Quero dizer Só que encerramos Em 20 20 inscritos Para o sorteio Olha gente Quem quis ligar Ligou Está concorrendo São 20 inscritos Para o sorteio Do kit da Copa Do torcedor da Copa Que nós vamos sortear Depois do intervalo No próximo bloco Raquel Um beijo no coração Tadinha da Raquel Nós vamos lá Tirar a Raquel Das suas funções Para vir aqui E nos ajudar A anotar os telefones Obrigado Raquel Aqui enquanto eu conversava Contigo nesse último bloco Anotou 20 telefonemas Obrigado Raquel Beijo Eu sei que te atrapalhamos Um pouco o dia Mas que bom que a equipe É assim A equipe se une Cristiano Tu pode ficar Para dar um tchauzinho No próximo bloco Não está com muita urgência Eu já estou atrasado Fernando Schock Vai me jogar o computador Se eu não pedir o intervalo Pode ser Fernando Então vamos para o De Olho na Notícia Com Francine Custódio Intervalo comercial E nós voltamos Para nos despedir Do Cristiano Zaneta Vamos lá Olha Negra De Olho na Notícia Oferecimento Ferrovia Tereza Cristina O futuro passa por aqui Até as 7 horas da manhã de hoje A Defesa Civil de Santa Catarina Já havia registrado pelo menos 589 desalojados E 200 desabrigados No oeste do estado A cidade de Águas de Chapecó Foi a que mais habitantes Tiveram que deixar as casas Lá teve 300 desalojados E 200 desabrigados Três cidades do oeste Decretaram situação de emergência Chapecó, Rio das Antas e Palmitos O Criciúmense Maicon Cisenando Poderá fazer a sua estreia Na Copa do Mundo Neste sábado Pelo menos foi isso Que o técnico Felipão Demonstrou no treino A possível mudança Pode surgir Tendo em vista As constantes críticas A Daniel Alves No mesmo dia O técnico também Colocou Fernandinho No time titular No lugar de Paulinho Tempo chuvoso na região No centro de Criciúma Sede do grupo A Tribuna 20 graus Você está ouvindo O programa Adilamar Rocha Próxima edição Do De Olho na Notícia Meio dia e 20 Olha Negra De Olho na Notícia Oferecimento Ferrovia Tereza Cristina O futuro passa por aqui Adilamar Rocha Adilamar Adilamar Rocha Rádio Olha Negra Rádio Líder em audiência A voz da comunidade Agora são 11 horas e 56 minutos Muitas novidades Roupas com estilo Ótimas condições E bom preço Você encontra na Martinhago Confecções Básica canelada feminina A partir de 24 com 90 a vista Bolete de pelo feminino A partir de 105 com 90 a vista Camiseta social masculina A partir de 45 com 90 a vista Suéter masculino A partir de 91 com 90 a vista Venha para a nossa loja E arrase nesse inverno Martinhago Confecções A loja que é o seu jeito de ser Romarechal Floriano Peixoto Número 25 Centro A Unimed levanta a bandeira Unindo gerações num só plano Descontos especiais de 40% Nos dois primeiros meses E com fidelidade de 4 anos Você ganha mais 20% de desconto Na mensalidade até a próxima Copa Sinta o orgulho de ter a Unimed A torcida é toda nossa Criciúma Ligue 34315909 Iararanguá 35240474 Faça um plano de saúde Unimed Nos mil quatrocentos e cinquenta Unidade Móvel Nas ruas Muito bom dia Ouvintes da Rádio Ilha Negra Estamos chegando para mais uma Tica de Economia E a Tica de Economia Desta manhã Continua sendo do Martins Supermercado Martins Supermercado Atendendo você nesse final de semana Fim de semana para descansar Brincar, passear Para fazer tudo o que você mais gosta O Martins Supermercado Está sempre acompanhando você Em todos os momentos E é por isso que preparamos Confeitas pra lá de especiais Para essa festa e sábado Aproveite Capa do Contra Filé a Vaco Só nove e noventa e oito quilos Costela bovina com osso Somente sete e setenta e nove o quilo Coxa e sobrecoxa de frango Com grosso, canção e gold Apenas treze e setenta e nove o quilo E essa semana tem bazar de vinhos Vinho Trevisol Garrafa de setecentos e cinquenta mililitros Só cinco e noventa e cinco Vinho Rástica Dentro Alíneo Malbec Setecentos e cinquenta mililitros Somente dezoito e cinquenta Vinho Campo Largo Setecentos e cinquenta mililitros Apenas seis e quarenta e nove Se beber Não dirija Martins Supermercado Você super bem É Silvati Se a comunidade imóvel da Rádio Mulha Negra Nos mil quatrocentos e cinquenta Unidade imóvel Nas ruas A gente vai pular A gente vai gritar É a torcida mais linda Pode ter certeza Chegou a coleção Torcida Linda Novidades em maquiagens Hidratantes Acessórios E a nova fragrância Linda Brasil Entre para a nossa torcida O Boticário Aqui a vida é linda Atenção Seu carro novo Com parcelas A partir de Trezentos e três e sessenta E cem juros Ouviu? Automóvel Com parcelas reduzidas A partir de Trezentos e três e sessenta Faça um consórcio Carless A única forma De você adquirir O seu veículo Sem juros Em setenta e dois meses Em Criciúma Ligue 34386108 Consórcio Carless O investimento seguro Para quem pensa no futuro Você está na melhor Rádio Ulha Negra O importante para uma vida feliz É ter saúde Clínica Dr. Flávio Altoff Uma trajetória de inovação E precisão Nos diagnósticos por imagem Há trinta anos em Criciúma Trabalho pautado Pela qualidade do diagnóstico Investimentos em modernas Tecnologias Respeito pelo paciente E amor pela medicina Dr. Flávio Altoff Diagnóstico por imagem A imagem da sua saúde Responsável técnico Dr. Flávio Altoff CRM1608 Bola pra frente Brasil A loja MH Fashion Brasil Está junto com você Torcendo para a seleção brasileira Nosso coração vai bater mais forte Nosso time de ofertas está em campo Calça montaria só R$19,90 Conjunto de lingerie por R$19,90 Conjunto infantil somente R$35,90 Cardigan feminino a partir de R$45,90 MH A loja que veste você e sua família por menos O Enrique Lages Centro de Criciúma 3447 4577 Fim de semana sempre tem sabor de quero mais No Martins Supermercados Esse desejo só aumenta Com as grandes ofertas de sexta e sábado Venha conferir Pernil suíno com osso e com couro Somente R$6,89 Costela bovina com osso Só R$7,69 Coxa com sobrecoxa de frango com dorso Canção e gold Apenas R$3,65 E esta semana tem bazar de vinhos Vinho Trevisol 750 ml Só R$5,95 Vinho Ástica Tempranilo Malbec 750 ml Somente R$18,50 E vinho Campo Largo 750 ml Apenas R$6,49 Se beber, não diria já Martins Supermercados Você super bem Promoção Compra campeã Somente nas óticas Diniz Nesse mês você compra os seus óculos de grau completo E ganhe na hora um lindo óculos solar Uma camiseta exclusiva para você torcer pelo Brasil E ainda concorrer a uma TV de plasma de 43 polegadas Para assistir a todos os jogos São três prêmios E uma goleada de ofertas da Diniz Então venha correndo aproveitar e marque um golaço Comprando nesse mês seus óculos das óticas Diniz Em Sara, Cristiúma e Tubarão Venha para a compra campeã E leve na hora uma camiseta Um óculos solar e concorra uma TV nas óticas Diniz Com você rumo ao Exa A Casam e o Governo do Estado Estão investindo mais de um bilhão e meio de reais No maior programa de saneamento para Santa Catarina Aqui no Sul As obras de ampliação do sistema de esgoto Vão preservar a saúde e o meio ambiente da região Os municípios beneficiados pelas obras são Laguna Criciúma Garopaba Braço do Norte Forquilinhas e Lauro Miller Pacto pelo Saneamento Casam Governo de Santa Catarina C, Y, J, J, 822 Rádio Mulher Negra AM 1450 kHz 10.000 watts de potência Rádio Mulher Negra AM A vossa comunidade Eu gosto tanto dessas nossas... Programa de lamar rocha Malduras, maluquices e loucuras Na procura do sabor Rola de tudo toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita das delícias do amor Muito bacana Estava comentando agora aqui com o Cristiano Como é bom a gente trabalhar E encerrando o trabalho Estamos quase encerrando o nosso programa A gente voltar para casa Sabe, com aquela satisfação do trabalho bom Do trabalho bem feito Estamos com o coração cheio de orgulho Hoje, obrigado Cristiano Pela tua presença E por tantas aulas Por tantos ensinamentos Programa de lamar rocha Volta agradecendo o apoio Dos nossos patrocinadores O pessoal que ajuda a gente A fazer o programa desta forma E como é importante o patrocínio O Cristiano pode falar bem Farmácia do Trabalhador Conheça a farmácia do trabalhador E economize em suas receitas Economize até 80% É isso mesmo Na farmácia do trabalhador Você tem descontos de até 80% Procure uma farmácia do trabalhador Em Criciúma, no centro Na rua Henrique Lage Na rua Santo Antônio E na Marechal Floriano Peixoto Também no Rio Maina E na Santa Luzia E em Isara Na rua Sete de Setembro Na rua Ah, e na Praia do Rincão Na rua Paraná E em Araranguá Na avenida Getúlio Vargas Farmácia do trabalhador Descontos de até 80% Na Tivele Você adoraria ter unhas mais compridas Mas não consegue Porque elas são fracas Quebradiças Lascadas Finas como papel A Nativele Tem a solução Experimente a base Fortalecedora de unhas Da Nativele E obtenha resultados maravilhosos Então não perca mais tempo Para ter unhas fortes Saudáveis E lindas Como você sempre sonhou Passe na Nativele De Criciúma Ou ligue 3430 0497 Também Furquilinha No telefone 3463 4177 Nativele Natural É estar bem Estamos de volta Vamos falar do sorteio Bom No bloco passado Cristiano A gente Tu viu o movimento de telefonema Enquanto a gente ligava A Raquel Nossa colega Atendeu 21 ligações São 21 inscritos Durante o bloco E as ligações Demoraram um pouco mais Porque a Raquel anotou o telefone Das pessoas que participaram Então nós temos 21 candidatos Que estão com o telefone Nós vamos fazer o sorteio A lista não passou pela frente do Cristiano A lista saiu da Raquel E foi lá para o Fernando Choque Que está do outro lado da mesa E Fernandinho Vamos botar o Fernando no ar Fernando Quem for sorteado agora Não precisa ligar Tu está com o telefone E tu vai entrar em contato É isso mesmo Nós vamos fazer assim O Batman Nosso amigo aqui Vai falar um dos números A gente vai escolher Vai ver quem é O número referente aqui Na mesma hora Eu vou ligar para a pessoa Se a pessoa atender A pessoa fala no ar E leva o prêmio Pode vir buscar hoje à tarde mesmo É importante salientar uma coisa Se eu ligar E o telefone estiver ocupado A gente vai passar para o próximo número Por isso que a gente está pedindo Não liga para a gente A gente vai entrar em contato com você Deixa o seu telefone desligado agora Se você participou do sorteio Para não ocupar a linha Eu já quero adiantar Que já veio reclamação De que tentou O telefone estava ocupado É normal gente Quando a gente faz sorteio Aqui na Rádio Ilha Negra Três linhas telefônicas É normal A coisa é rapidinha A Deise do bairro São Luís Ligou dizendo que o programa Está especial Está emocionada Está parabenizando pelo programa Obrigado Deise Obrigado Deise E eu quero agradecer Essas 21 pessoas que ligaram A Raquel é testemunha De que as 21 pessoas ligaram Algumas soluçavam O telefone Estavam todas emocionadas Cristiano Antes de encerrarmos Eu quero que tu participe conosco Do sorteio De 1 a 21 Dê um número para o sorteio O número da idade da minha filha Seis anos Opa Ok então Quem ganhou foi a Marli De Souza Vai conferir Vai conferir Dona Marli de Souza Dona Marli de Souza Enquanto o Fernando liga Para a gente fazer o sorteio Gente O sorteio do Paraná Banco Paraná Banco está sorteando Este kit Copa Kit da Copa do Mundo Um belo kit Um presente para o torcedor Levar Obrigado a Vivi Do Paraná Banco Vivi 21 ligações Em coisa de 10, 12 minutos É bacana É um resultado bacana E muita gente tentando ligar E não conseguindo Enquanto o Fernando vai ligando Para dar o retorno Do sorteio Desculpem Ih a tosse pegou E eu não fumo Enquanto o Fernando vai ligando Eu quero falar com o Cristiano Faltou a gente dar Cristiano Os serviços De acesso ao Batman Como é que a gente pode Se eu tiver uma escola Se eu tiver uma Enfim Eu conheço algum hospital Alguma coisa Eu quero levar o Cristiano Eu posso ligar para o Cristiano Eu posso buscar Tu falou da palestra Tu faz palestras também Então Eu faço palestras motivacionais Com o tema Realizando sonhos E Pode entrar em contato Comigo pela fanpage Que é Batman do Brasil Tudo junto Tá Batman do Brasil É escrito tudo junto Batman do Brasil Com dois t's Não Batman com um t só É com um t só Batman normal Do Brasil Tudo junto Ok Vai tranquilo Vai tranquilo E pelo site www.batman.com BatmanCosplay.com.br BatmanCosplay Cosplay Só letra cosplay Para a gente É C-O-S-P-L-A-Y Isso A-Y Isso mesmo Então BatmanCosplay C-O-S-P-L-A-Y .com.br B-R 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 Aí vai entrar em contatos Lá e manda um e-mail Para mim Manda um e-mail Para ti Faz palestras Tanto para empresas Quanto para escolas Para escolas Quanto em outras situações Tudo se estuda Essa situação aí Tudo Cristiano Eu quero só passar o Fernando Fernando está com o ouvinte no ar Já conseguiu a ganhadora? Já estamos aqui com a Marli no ar Ela vai conversar com a gente Vai mandar uma mensagem para o Batman Para os ouvintes da Rádio da Negra E hoje à tarde ela já pode vir buscar o kit dela Marli Parabéns pelo teu prêmio Parabéns Seja bem-vindo ao programa de Lamar Obrigada Obrigada Eu estou muito emocionada Com a entrevista do Batman Obrigada Admiro muito 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 Esse trabalho Que Deus abençoou ele E que a Nossa Senhora Sempre está do lado dele Para ele levar alegria Para as pessoas Levar esperança Para as famílias A bênção Sempre vem De uma maneira ou de outra No caminho dele Muito obrigado Estou muito emocionada mesmo Sou ouvinte assíduo da Rádio da Negra Meu Deus Que bom Marli Que bom Olha Parabéns E não esquece então De retirar o teu prêmio Com o banco O prêmio do Banco Paraná O brinde do Banco Paraná Pode ser hoje à tarde Aqui na rádio já Tá bom Marli? Como a minha filha está trabalhando Aí no centro Eu poderia pedir para ela passar por aí Ela apresenta o documento dela Com o meu sobrenome O sobrenome dela Tem o meu nome No documento dela Tá Tem o teu nome Tem o nome dela no documento É a Thalita Vilaínda Souza Que ela vai pegar Para um pouquinho Para um pouquinho Que o Fernando Choque Vai entrar no ar Para dar O Fernando Choque Manda na gente Deixa ele Dona Marli Oi É o seguinte A gente precisa que a senhora Venha buscar esse prêmio Ou alguém com o seu documento Tudo bem Ou a senhora passaria hoje Ou se a senhora quiser passar Na segunda-feira Com o seu documento Segunda-feira então Dona Marli Aí a sua filha Traz o seu documento Tudo bem? Tudo bem Obrigado Obrigado O programa hoje Assim gente Que Obrigado Nossa foi assim Demais 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 Fazia tempo A gente não tinha um programa Assim Mais Que coisa boa Nossa que coisa mais maravilhosa gente Que tanta esperança Que traz pro lado da gente O problema da gente Se torna um grãozinho de arroz Perto disso aí Tu sabe qual é o nosso problema Só nesse programa Dona Marli Foi É que a gente não respeitou o tempo Não respeitou nada Nós estamos todos estourados Com os comerciais atrasados É que a coisa É que a coisa estava tão maravilhosa É verdade E que a emoção foi tomando conta Verdade Verdade Você não tem noção De onde está chegando esse programa É verdade Que bom Que bom Dona Marli Obrigado pela sua audiência Parabéns pelo prêmio Obrigado Obrigado pelo carinho Tá bom E que Deus abençoe vocês A todos A todos nós A senhora também E vamos torcer pro nosso Brasil amanhã Vamos torcer pro nosso Brasil Gente nós vamos encerrando aqui Quero agradecer por demais ao Cristiano Vamos pro intervalo comercial E a gente volta daqui a pouquinho Encerro com o Cristiano Liberal Cristiano Cristiano, Batman Obrigado Obrigado demais por ter vindo Obrigado Eu não tenho nem como te agradecer o presente É algo que eu não vou ter nunca Como retribuir a altura O presente do Batman aqui pra mim Mas quero demais agradecer Parabenizar mais uma vez E olha Rezar Todas as noites Que Deus te mantenha com essa chama forte Que tu leve adiante E volto a dizer Tomara que tu monte a tua liga da justiça Que outros super heróis estejam ao teu lado Pra levar esse belo exemplo A criançada Tomara que as tuas palestras aí Proliferem também Que esse belo exemplo Seja levado adiante E mais importante Da nossa parte Da Rádio Linha Negra De todo o grupo A tribuna Conta conosco O que nós pudermos fazer Conta conosco Muito obrigado Quero agradecer a todos Que escutaram também Muito obrigado Fechou? Não te apavoro com o Fernando Ele é estressado Eu não tenho que ficar agitado aqui do lado Um agradecimento do Cristiano Agora sim nós vamos pro intervalo comercial E daqui a pouquinho A gente volta pro encerramento do programa Rádio Linha Negra Agora são 11 Opa Meio dia e 11 minutos E aí E aí E aí